MÚSICA Não tem aula de manhã e sabe o que eu vou estudar à tarde? Eu vou estudar isto, isto aqui, ó. A gente vai ter uma aula sobre histologia humana, já vou adiantar um pouquinho aqui pra vocês. É... vai ser sobre a utilização dos microscópios, e aí ela vai mostrar as lâminas. Eu já tive uma introduçãozinha de histologia quando eu fazia odonto, mas eu não cheguei a fazer mais de uma, umas duas ou três aulas. Aí eu vou levar isto aqui a imprimir, pra levar pra aula. E é sempre bom ter roteirinhos, se eles mandam, é sempre bom a gente ter esses roteirinhos. E aqui tem as recomendações, né, que é importante usar o jaleco, levar a luva, é... tipo, as jardinhas básicas da faculdade. Então tá, gente, é isso. Depois que eu... eu vou fazer meu almoço daqui a pouco, agora são nove horas da manhã. Acordei, tipo, sete horas da manhã, sem necessidade, mas acordei. E... daqui a pouco eu vou fazer meu almoço, vou botar um feijão no fogo, fazer uma amulete com brócolis. E... é isso. Aí depois, a tarde, quando eu vou pra escola, ou pra faculdade, ou pra escola, quando eu vou pra faculdade, eu aviso vocês. O tempo tá meio bosta, mas eu gosto de tempo assim. Então tá bom, né? Tá fresquinho, pelo menos. É, hoje de manhã não tenho aula, né, na quarta-feira pela manhã, segunda e quarta de manhã não tenho aula. E olha só que eu fiz. Olha só que coisa mais gostosíssima. O bolo de cenoura com farinha de aveia e cobertura de chocolate com cacau em pó. O bolo de aveia com farinha... O bolo com farinha de aveia, ele é mais saudável pra eu já lembro, porque é o seguinte... Eu não tô fazendo feijão também. Olha só que eu tô de bota que eu tenho que lavar. O bolo de farinha de aveia, ele é bom porque... Seguinte, gente. A farinha de aveia, ela contém bastante fibra. E isso vai dar bastante saciedade. Então a gente come um pedaço de bolo de aveia ali. Já sacia bastante, a pessoa já fica cheia. Vai ajudar na digestão, porque como tem bastante fibra, você vai cagar que nem um porco. Você cagar todo, eu como aquele bolo, eu me cago todo. Eu cago mais 10 vezes por dia. E, gente, não é cagada, é defecar. E aí, ele também é bom pra quem tem diabetes. Porque a farinha de aveia, ou aveia assim, na verdade, a aveia é melhor ainda. Ela abaixa o índice glicêmico do corpo, ou seja, ela diminui a quantidade de açúcar. Ela libera... Se eu não me engano, ela deve liberar mais insulina pra fazer a coisa... Não sei, gente. Ainda não estudei essa parte. Eu vou estudar esse ano. Mas eu sei que ela abaixa o índice glicêmico corporal. Que eu sei. Agora eu vou terminar de fazer o meu almoço. Daqui a pouco eu tenho aula. E eu vou levar um pedaço de bolo pessoal. E um pedaço de bolo pra minha professora querida, que eu amo de paixão. Que é minha professora de histologia. E foi minha professora de gênero e citologia. Amo ela, professora de gênero, no meu coração. Ah, eu vou mostrar pra vocês hoje, no anatômico? Não. No laboratório de histologia. Eu vou mostrar as plaquinhas, as coisinhas que dei. Ela disse que pode gravar. E eu achei isso interessantíssimo. Beijão. Aqui. Tá todo molhadinho, tá chovendo. A búmula se escondeu atrás da geladeira, pra não aparecer no vídeo. E olha só que bonito que fica a iluminação aqui, gente. Olha só aqui. Então, eu não vou conseguir gravar na ida, porque tá chovendo. Não é nem por isso. Mas é porque eu vou levar material pra minha caloura. Vocês queriam ser meu calouro? Comente aqui nos comentários. E eu vou entregar os materiais pra ela. Então tá bom, gente. Tchau. É aula de histologia e depois eu mostro pra vocês lá no laboratório. Eu vou transformar-me em uma Dexter. Eu costumizei ele. E a gente tem histologia prática agora. E eu vou ver como é que tá aqui. Eu vou gravar dentro da sala de aula, que pode. Ó, só pra lembrar vocês, ó. Lembra aqui, ó. Os cruzinhos estão muito próximos. Aqui nessa região. Esse é o meu microscópio. E a gente vai ter uma aula aqui. Isso são... Na verdade, são vilosidades do intestino. Olha só. Vilosidades do intestino. Mas, no dia, foi histologia básica. Praticamente, a gente teve uma introduçãozinha de como utiliza o microscópio. De como regula pra fazer a utilização do microscópio, das lâminas. E vou cortar meu cabelo agora. Aqui do ladinho. Que já tá grande, né? Depois eu mostro pra vocês depois. Eu estou mostrando antes e vou mostrar depois. Eu fiz um videozinho na sala de aula. A gente pode gravar essa aula. É uma... Eu achei interessante. Que é uma... É uma parte da aula que a gente pode gravar. Que eu acho interessante mostrar. Então, toda quarta-feira. Na verdade, toda semana. No dia de quarta-feira. Eu vou mostrar pra vocês uma lâmina. Se tiver aula prática. Mas sempre vai ter aula prática. E... Tá com um pouco de iluminação. Porque o tempo tá feio. Mas eu vou cortar a cabelo aqui pertinho. E... Depois eu mostro pra vocês. Eu não anotei nada. Eu imprimi o roteiro dela. Mas a gente acabou não utilizando. Mas assim. Eu já tenho um pouco de conhecimento dessas aulas. Porque eu tive... Na UDONS quando eu fazia na UFSC. Então... Tive um conhecimentozinho, sabe? A primeira... Tipo... Produção. Saber usar o mitoscópio. Eu já sabia. Então foi bem mais fácil pra mim. Mas de resto é tranquilo também. E tem muita coisa que a gente tem em Atlas, sabe? Então... É fácil. Se não conseguir ir na aula, adivinha os atos. Então é isso, gente. Beijão e até mais. Tudo certo pra vocês. Ficou bem curtinho. Agora vou pra casa. Vou comer alguma coisa bem rapidinho. Vou para a academia. E não fui ontem já. Não mostrei pra certinho. Acabou pra vocês. Então ficou... Bem show de bola. Dia quinta-feira. Sabe quem condor com energia total hoje. Isso mesmo. A cerca elétrica. Porque eu estou destruindo. Mentira. Eu acordei bem. Fui dormir cedo. Deve estar com uma remela no olho. Fui dormir. Olha o meu cabelo lindinho. Acortado. Fui dormir. Na dez e quarenta, eu acho. Eu acordei às sete. Mas de boa. Estou tomando banhozinho. Meu irmão, que hoje a gente tem fisiologia médica. Iiii. Adoro essa matéria. E eu estou aqui nesses doguinho dormindo. Olha assim que coisa gostosa. Estou dormindo na porta de entrada do prédio. Oi, gente. Tudo bem? Acabamos de ter uma aula de fisiologia médica. E foi uma aula bem introdutória. Como eu falei para vocês, a semana toda vai ser bem introdutória. Ele explicou um pouco. Ele acha bem legal. Ele pediu. Tipo, a gente deve ter ficado quase uma hora. Só falando sobre a gente, sabe? Tipo, ele perguntou. É um professor. São dois professores. Esse é o de neurofilosofia e fisiologia. E tem a de hidrofilosofia, que é na parte da endocrinologia. E ele perguntou para a gente sobre como que era o nome da gente. Então, onde que a gente vinha. Por que a gente escolheu medicina. O que eu achava mais importante. O que não, tipo, não nos prezava da vida. E eu acho que era isso. Tinha mais algumas perguntinhas. Aí eu falei que o meu nome era Igor Alves. Era de Floripa mesmo. Que fiz, me faço medicina. Tipo, tive um pouco de influência na família. Que tem bastante gente da saúde, né? Gente da... Que a gente fez saúde. Tem gente que... Técnica de enfermagem. Eu tenho um primo que faz farmácia. E até foi ele que me deu o jaleco ali. Que eu refumei o meu jaleco. E comentei também que eu gostei muito de química e física, né? Química, biologia e física. Na verdade, química e biologia. E aí a medicina tem essa parte. Que na odonto, quando eu fui fazer odonto. Eu vi realmente aquela medicina que eu queria. E o que eu não desprezo na minha vida. Falei que é a família e a vida mesmo, né? Sei que eu não... Que não, tipo... Que não dá de viver sem também. E... Ah, ele perguntou o que a gente quer ser daqui a 10 anos. O que a gente pensa daqui a 10 anos. Como é que a gente tá. Falei que eu queria estar formado. Ter... Ah, e qual a área que a gente também queria se fazer na medicina. Eu falei que eu queria fazer a medicina da família. E pediatria, as duas. Ou pelo menos a medicina da família. E daqui a 10 anos eu pretendo estar trabalhando no posto de saúde. Ter projetos sociais. E... Também... Viajar pelo mundo, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante. São as viagens. É bom que também tem bastante congresso, né? Então é sempre bom. Então é isso. A gente tá indo pra casa. Vamos almoçar agora. Fazer uma olhada de brócolis. Comer com arroz, feijão e salada. Até mais. A aula hoje acabou mais cedo. Era pra acabar 4h50. Agora que são 3h20. E foi... Uma introduçãozinha à neurofisiologia. A gente... A gente ficou mais ali na parte da membrana. Na parte de espolarização. De impulso nervoso. De polarização. De troca de... Esqueci o nome daquele negócio. Ah, a pessoa tá se dando bem. Eu tô com muito sono na aula. Troca de... E não vai vir a palavra agora. Impulso, assim. Sabe? E... E... Foi isso. Foi bem introdutório. O professor ia dar outra aula. Só tava ficando sem voz. E aí ele só deu uma foto. Mas eu vou começar certinho. Esse professor não anotei nada. Só vi os slides. E... Até porque, tipo, ele... Já falou tudo escuro. E daí não dá de fazer quase nada. E também... Ele não passa os slides. Mas o pessoal tem a matéria. Então... Eles passam pra gente. E... Eu estudo depois. Eu não lembro o nome do negócio. Troca de... Gradiente de... Esqueci o nome. Ah, não sei. Tá. E é isso. Agora eu vou descansar. Mais seis horas pra ir pra academia. Eu vou... Acho que vou dormir um pouco. Tô com fome. E amanhã a gente tem... Anatomia topográfica. Que é a anatomia que tem a dissecação. O dia inteiro. É. O dia inteiro. Das oito da manhã. Às sete horas da noite. Tá bom? Beijo amanhã. Fala! Bom dia, gente. Boa tarde. Boa noite. Sei lá que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu só acordei agora mesmo. Tô com uma cara de pão de bola. De forma. Hoje agora tem anatomia. E anatomia topográfica. E é o dia todo. Começa agora às oito da manhã. Acaba às onze e vinte. Volta uma hora. Um e pouquinho. E vai até seis e meia. Nossa, me puxa alto. Vou tomar um banhozinho pra ver se eu me acorda. Porque... Alguém está dormindo ainda. Beijão. Ela tá com mal-humorada hoje. Ontem não fiz pra ela um macarrão com molho branco. É? Eu queria comer macarrão com molho branco. Tamo indo pra facul. São sete e cinquenta. Aula de anatomia topográfica. Você tem aula de que hoje, Pamela? Estágio. Tá. Mas de noite. Não sei. Pessoa que sabe muito dos estudos. Geriatria. Ó, a geriatria. Estou quase nessa... Não estou quase nessa área. Estou quase nessa... Nessa idade já. E... É isso. Depois eu mostro pra vocês. Eu achei agora uma hora a introduitória. Estou levando o meu livro da Odon. Que eu tenho. Comprei uma anatomia topográfica do cabeça e pescoço. E é isso. Que almoço lá com o finograma. Uh! É isso. Tchau! Um cafezinho lá na sala da Pamela. Aqui é uma sala... Lá. E eu estou indo lá pro outro lado. Que é... Onde que eu tenho aula agora. A continuação de histologia. De anatomia. A gente está tendo a anatomia topográfica do dor. As costas. Vitória colambar. Essas coisas dos tipos aí. Estou aqui no Rio de Janeiro agora, né? Sou carioca. Né? Não, mas... A gente teve... Anato topográfica. Dorso. Um pouquinho sobre... Os músculos. As primeiras camadas. As segundas camadas. É... Agora no final a gente estava tendo a iniciação. Começo da tarde a gente vai ter... A parte circulatória. A Pamela foi pra lá. Ela me largou. A parte circulatória. E... Depois de a gente ter a parte circulatória a gente vai ter... A prática de topográfica. A gente vai ter dissecação hoje já. E... Vai ser bem legal. A Pamela me largou. Foi embora. A gente estava indo embora até almoçar. E não sei o que ela está fazendo. E aí agora eu vou... Vou seguir ela pra ver onde ela vai. Tchau. Oi gente. Tudo bem com vocês? Estou saindo do anatômico. E... O Chame já vai ser aqui. A gente teve dissecação. Foi legal. Foi cansativo. Dói muito o olho. Nossa. Ficou uma luz em cima da gente. Mas... Foi legal. Eu aprendi a fazer ponto. Tinha que fazer... É só tudo o que você fala. É só tudo o que você fala. Depois eu ensino pra vocês. Vão mostrar uma esponja de louça. Ou alguma coisa do tipo. Então tá. Vem pra casa que está fechando o tempo. Passou zero. Tchau. Sexta-feira. Que idiota. É... Estou com uma espinha enorme assim. Não estou com muita vontade para a academia não. Mas... Estou gorda do que não. Pouco. Comi pra caçamba. Então... Eu vou chegar em casa. Vou comer novamente. Estou devagar da minha. Estou com uma geleca assim na mão. Bem... É de tinta. Ficou geleca assim na mão. Mas é que eu já vou botar ele pra lavar. E vou descansar um pouquinho. Acho que agora são seis horas. São seis e dez. A aula acabou um pouquinho antes. Acabou... Era pra acabar seis e meia. Só que é muito cansativo. E... Então... Eu vou... Vou comer. Vou descansar. E mais sete horas eu vou pra academia. E depois eu mostro pra vocês o que eu escrevi. Tô com bastante coisa escrita. Tá bom? É isso aí. Caderno de Anato. Vou mostrar pra vocês as matérias que eu tive. Como eu comentei num vídeo, tive a anatomia topográfica do dorso. E a gente teve a divisão do dorso com nuca, subescapular, escapular, daí tem a espinha escapular, ângulo inferior da escápula, infraescapular, décima segunda costela e a lombar. A gente teve pontos de anatomia de superfície, comentando tudo certinho, vértebra 1, vértebra 2, 3, assim por diante. Aí a gente tem a pele, depois a gente tem a face superficial, que tem os vasos e os nervos, na parte da hipoderma e gordura. Depois a gente tem a face tóroco-lombar, que tem essas coisinhas aqui. Aí depois a gente tem os músculos, tem os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos. E aí tem cada camada no músculo e aí eu vou falando certinho sobre cada coisa. Aí do músculo tem a origem, a inserção e a ação que o músculo faz, o movimento, pra ser mais específico. E aí tem os músculos intermediários, e aí eles mostram intrínsecos e extrínsecos, primeira camada, segunda camada. A gente tem que saber tudo isso pra prova, tipo, a gente tem que saber tudo isso aqui. E pra prática a gente também tem que saber tudo. E depois a gente estudou, tipo, a gente estudou bem nessa aqui, nessa parte a gente estudou os trígonos, que são a parte onde tem três ou quatro encontros de ossos, encontros de músculos, encontros de... No caso aqui são músculos, né? E formam aqui, ó, aqui tem um trígono, aqui tem um quadro, mas aqui eles falam que é um trígono também. Aqui é o obígono externo, lateral do dorso, cristeia helíaca, o obígono interno. Esse aqui é o trígono lombar inferior, ou o trígono de pequi. E a gente teve os nervos do dorso também. Na verdade agora nessa anatomia ela é um pouco diferente da sistêmica. Ela tem toda a parte de uma parte cortada do corpo e a gente tem tudo sobre essa parte. Depois a gente tem... Aqui tem outro trígono. E depois a gente teve a coluna vertebral. Aí depois da coluna vertebral a gente teve as articulações. E depois das articulações a gente teve a medula espinhal. E depois da medula espinhal a gente teve a vascularização do dorso. Na parte das artérias. Tem até a artéria de Adan Kvisky, que é muito importante. E a venosa, a parte venosa do corpo. Então é isso, gente. Se você gostou, chegou até aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal. Segue lá no Insta, que eu sempre posto... Como é que se fala? Postagens relacionadas. Quando vai ter vídeo. O que vai ter vídeo. Uma parte engraçada da minha rotina também. E é isso, gente. Esse vídeo vai ficar com uns quase 20 minutos. Se vocês gostaram do primeiro vlog. Então eu vou continuar com esse estilo de vídeo. Mas assim, não vou trazer dois por semana. E sim um vlog por semana. Que provavelmente vai ser postado final de semana. Sexta, sábado, domingo. Principalmente no sábado. Ou, dependendo, se eu não tiver tempo. Daí eu faço em duas, duas semanas. Mas aí você vai mais pra frente. E também eu vou tentar trazer um vídeo sobre rotina. Que é esse. Mais um vídeo sobre o Enem também. Alguma coisa. O próximo vídeo, além, tipo, o Médio Vlog, vai ser separado, né? Mas o meu próximo vídeo vai ser respondendo as perguntas que vocês me fizeram. Então é isso, gente. Um beijão e boa sorte na sua trajetória. Tchau, tchau.